Olá, amiguinhos! Hoje nós temos aqui três estudantes. Elas vão para a escola estudar pela primeira vez hoje. Vai a Melzinha, Lilo e Amandinha. Então, vamos preparar o material escolar delas. Mas antes de preparar o material escolar, deixe o seu gostei para eu saber que vocês gostam desse vídeo. Deixem uma chuva de like para a gente ficar muito feliz. E a primeira mochilinha que eu vou preparar vai ser da Melzinha. Olha que coisa mais fofa, gente! Essa corujinha, toda rosinha. Aqui tem uma partezinha que abre para a gente guardar as coisas menores. E aqui na parte de cima, as coisas maiores. Tem também essas duas alcinhas para ela colocar nas costas. E é muito fofa! Então, eu vou preparar essa mochilinha. Vamos abrir a mochilinha e começar a colocar os materiais das meninas. A Melzinha vai levar esse giz de cera, que tem várias cores. Ele é do Koala. Então, eu vou guardar aqui na mochilinha da Melzinha. Ela tem também essa reguinha muito fofa! Cheia de bichinhos, toda rosinha. E ela é muito linda essa reguinha. Eu vou colocar aqui também na mochila da Melzinha. Depois eu vou ajeitar aqui para a gente poder fechar. Ela vai levar também essa tinta guache verde para ela poder pintar. Uma cola colorida amarela. Uma cola glitter, que é da Dory, douradinha. Muito fofa essa cola. O lápis da Mel é verdinho. E tem essa borrachinha que é de colocar bem aqui na parte de cima do lápis. Mas eu vou tirar e vou colocar o lápis aqui. E a borrachinha eu vou colocar bem aqui nessa parte pequenininha. Que fica mais fácil da Melzinha poder achar a borrachinha depois. Ela também vai levar um lip gloss dos Trolls. Porque está meio frio e ela fica com a boquinha ressecada. Todas as minhas babies ficam. Então, eu vou colocar bem aqui. E também o caderninho dela. O da Mel é das princesas. Olha que coisa fofa! Tem alguns adesivos aqui das princesas para ela colar. E as folhas são todas decoradas das princesas. É muito fofinho! Para a Mel não perder o caderninho dela, eu vou escrever o nome da Mel bem aqui. Vou escrever com esse pilô rosa. Que é para ficar bem marcante. E dá para saber logo que esse caderninho é da Mel. Senão, ela pode misturar com o das irmãzinhas dela. Então, eu vou colocar aqui, ó. Mel. Pronto! Olha como ficou fofo! Vamos fechar agora e colocar tudo na mochilinha da Mel. Vou ajeitar tudo aqui dentro. E agora, vou fechar. A mochilinha da Mel vai bem cheinha. Porque tem bastante material. E essa parte aqui, que foi o lip gloss e a borrachinha. Vou fechar aqui. E está pronta a mochilinha da Mel. E a Mel já está com a mochilinha dela. Agora, vamos para a mochilinha da Lilo. Olha que fofinha também! É um ursinho! Tem as orelhinhas aqui. Ele também abre nessa parte pequenininha. E também tem essa parte grande aqui, que abre. Aqui em cima está escrito alguma coisa que eu não sei o que é. Será que é Rilakkuma? Eu acho que é isso. E aqui atrás, tem a partezinha que elas vão colocar nas costas. Então, vamos arrumar a mochilinha da Lilo. A Lilo vai levar também um giz de cera com várias cores do Koala. Eu vou colocar nessa parte grande. A Lilo também vai levar uma cola colorida verde. Para eles fazerem bastante artes. Também uma cola colorida da Dory, prateada, para poder variar as cores. Tinta guache vermelha. Ela tem essa borrachinha aqui, que é muito fofa. Olha que coisinha mais linda! É um coelhinho! Um coelhinho lindo! Eu vou colocar aqui. Ela também está com os lábios meio rachados, porque está frio, né? Então, ela vai levar um lip balm dos trolls também. Vou colocar nessa parte pequenininha aqui, o lip balm dos trolls. O lápis da Lilo é esse vermelhinho aqui. E na ponta tem um beijinho. A gente coloca ele bem aqui. E é só escrever e apagar. Mas eu vou tirar, porque senão não cabe na mochilinha. Vou colocar este aqui, aqui. E o lápis, nessa parte aqui de dentro. E não podia faltar o caderninho da Lilo. Da Lilo é da Tinkerbell, da Sininho. Olha que fofo! Cheio de adesivos legais. Mais uma página de adesivos. E aqui dentro é tudo da Tinker. Olha que coisinha mais fofa! E também, para não confundir com o caderninho das outras, eu vou escrever o nomezinho da Lilo aqui. Vamos lá! Lilo! Pronto! Ficou lindo! Vamos guardar o caderninho da Lilo na mochilinha dela. Eu vou fechar primeiro essa parte aqui, da frente, que é a pequenininha. E agora a gente vai fechar a parte de trás. A mochilinha da Lilo também está bem cheinha. Ela tem bastante material escolar. Pronto! Já está bem fechadinha e prontinha para a Lilo estudar. É, só estou vendo que não vai chovar nenhum material para mim. A mamãeceu a bolsa das meninas de material. E eu vou ficar com o quê? Com nada! Calma, mandinha! O seu também vai ter bastante material. E essa aqui é a mochila da mandinha. Olha que coisinha mais fofa, gente! Eu acho que é um porquinho! Ah! Oi, oi, oi! É um porquinho, sim! Olha que linda! É toda amarelinha. Também tem a parte pequenininha e a parte grande. Na parte de trás, as alcinhas para ela carregar. É toda amarelinha e é muito fofa. Tem até aqui as orelhinhas ou bracinhos. Bracinhos? Eu acho que são os bracinhos. Então, vamos arrumar a mochila da Amanda. Na mochilinha da mandinha, também vai giz de cera. Porque as crianças pintam muito nessa idade. Ela vai levar também uma cola colorida vermelha. Tinta guache azul. Porque eles pintam muito na escola. Também vai levar uma cola glitter da Dory. Azulzinha, que é muito fofa. Vai levar uma tesourinha. Essa tesourinha é de brincadeirinha. Ela não corta de verdade. Então, não tem perigo para a minha baby. O lápis da mandinha é esse aqui, ó. Rosinha, cheinho de borboleta. E a borrachinha é esta aqui, que é de zebrinha. A gente coloca bem aqui a borrachinha. Mas eu vou tirar e colocar a borrachinha nessa parte pequenininha aqui. Para poder ficar mais fácil da mandinha achar. E o lapizinho, eu vou colocar na parte grande. A mandinha também vai levar um lip balm dos Trolls. Porque está com a boquinha ressecada. Vou colocar aqui. Já vou fechar essa parte pequenininha aqui, que já está pronta. E o caderninho da mandinha é da gatinha Marie. Tem coisa mais fofa que essa gata Marie, gente? Não tem. É lindo. Olha só os adesivos. Dá vontade de pegar para mim. Olha que lindo a gatinha Marie dormindo, gente. Muito fofo. E todas as páginas tem o desenho da nossa linda gatinha Marie. Vou escrever aqui o nome da mandinha para não perder o caderno. Vamos lá colocar o nome da Amanda. Amanda. Pronto. Assim não vai confundir com das irmãs. E guardar aqui na mochilinha. Essa mochilinha está tão cheia que está até difícil de fechar. Mas ela vai fechar sim. Vamos fechando agora com muito cuidadinho. A mochilinha da Amanda. Colocar o lápis aqui para dentro. E pronto. Fechamos a mochila da mandinha. Será que elas vão aprontar na escola? Eu não vou aprontar não. Eu vou lá achar para aprender a escrever. E eu também quero que ver tudo o que eu posso que ver na vida. Bem, eu quero aprender que ver, né? Mas eu só espero que tenha a hora de encher o bolso. Calma meninas. Vocês vão aprender a escrever e também vai ter a hora do lanchinho. Então vamos lá. Vamos lá para a escola, meu amor de Deus. Vê o que a gente aprende. Isso mesmo. Vamos ver o que a gente aprende lá na escola. Ah, eu só espero que na escola não tenha quem tomar banho. E que anchas. Vocês gostaram do nosso vídeo de hoje? A gente hoje vai para a escola. Vai ser o primeiro dia que a gente vai querer ver. Mais outro dia vai ter vídeo aqui no canal mostrando a gente lá na escola. Se você quer ver a gente lá na escola, você tem que dar muito, muito, muito like neste vídeo. Se não, a professora lá na escola não deixa a gente filmar lá, hein? Então já dá o like, hein? Lá vou eu com a minha mucilinha. Olha que linda que é a minha mucilinha. Oi, oi, oi. É do porquinho. Se você for novo no canal, não esquece de se inscrever. E um beijão. Até o próximo vídeo. E para a escola é sempre muito legal. Eu já até aprendi a fazer, sabe o quê? Quer ver a vogal A. A minha vogal A de amadinha. Eu fiquei muito feliz. Daqui a pouco eu vou aprender quer ver meu nome. E você? Você, sim, por acaso, já sabe quer ver seu nome? Escreve aqui seu nome para me saber qual é. E hoje a minha mamãe vai mostrar para vocês o nosso material da escola. É, sim, porque a mamãe comprou o material que estava faltando, sabe? Então ela vai mostrar para vocês. E você já dá o nosso like. Porque quem não dá like nem recebe os vídeos novos. Vambora, mamãe, mostrar tudo para as crianças. Que foi que vocês estão olhando? Eu não penteei o cabelo mesmo, não. E para a escola é para estudar. Não é para pentear cabelo. Ai, Lilio, você também é terrível, hein? Eu penteei o cabelo. Mas também nem tomou banho, né, meujinha? Ah, mas essas meninas... Hoje nós temos aqui três estojinhos. Temos da Minnie, do Frozen e também da Sofia. Eu vou abrir primeiro da Amandinha, que é da Minnie. É um estojinho muito fofo. Tem coraçãozinho aqui, um outro coração com lacinho e está escrito Minnie aqui. Atrás é a mesma coisa. A Minnie é muito fofa. Então vamos abrir para ver o que tem aqui dentro. Deixa eu abrir para mostrar para vocês. Amandinha vai levar para a escola um livrinho do Frozen. Esse livrinho aqui é de atividades. Pode completar aqui as lacunas. Pode pintar. Encontrar as diferenças. E fazer várias coisas legais nesse livrinho. Amandinha também tem um lápis muito fofinho, que é da Minnie. Aqui em cima está escrito Minnie Mouse e tem também uma borrachinha rosa na ponta. Esse lápis é muito fofo. Ela vai levar também esse caderninho aqui, que também é da Minnie. Aqui é todo cheio de glitter, muito bonitinho. Aqui dentro tem três adesivos da Minnie, que ela pode colar onde ela quiser. Aqui tem mais alguns adesivos. E todas as folhas são com decoração da Minnie. Olha que bonitinha que ela é, a Minnie. Com um mãozinha no rostinho. Fica muito fofa. Tem também essa outra borracha aqui. Porque quando a gente erra muito, é mais fácil apagar com uma borracha grande. Então aqui está a borracha. É só segurar como se fosse uma canetinha e apagar. E essa borracha é bem divertida, porque olha o que acontece. Ela era rosa, a gente troca aqui, ela fica verde ou azul. Troca mais uma vez e ela fica roxinha. Pode trocar de novo, ela vai ficar laranja. Mais uma vez, ela vai ficar verdinha e volta para o mesmo ponto que é rosa. Essa borracha é bem divertida. Então esses aqui são todos os materiais que a Amandinha vai levar na escolinha hoje. Eu aposto que hoje ela vai aprender várias coisas legais. Então, toma aqui, Amandinha. Vou abrir agora da Lilo. Da Lilo é do Frozen. Aqui estão a Ana e a Elsa. Aqui atrás está toda a turma. Oh, até o Olaf está aqui. Eu adoro esse Olaf. Vamos abrir e descobrir o que ela vai levar de legal. Ah, um caderninho da Gata Marie. Também tem várias figuras para a gente poder colar onde quiser. E todas as páginas tem o desenho da Gata Marie. Ela é tão fofinha. Aqui, olha, ela está deitadinha dormindo. E até na parte de trás da página tem o desenho da Gatinha Marie. É uma gata muito fofa. E além disso, ela vai levar também um lápis do Frozen. O lápis da Lilo também é muito fofinho. Tem aqui o Olaf, a Elsa, a Ana e toda a turma. A pontinha dele também é uma borracha e a lilás. Vamos ver o que mais tem aqui de legal. Ah, também tem um livrinho do Frozen. Olha aqui quem está aqui. Olha aqui dentro que legal. As meninas fazendo o Olaf. Tem aqui as meninas de novo. É um livrinho de atividade. A gente pode fazer várias coisas legais. Também a mesma borracha que a Mandinha tem, que troca as cores. Rosa. Azul. Ups. Azul. Essa aqui tem uma cor diferente. roxa. Ou será que na outra também tinha roxa? Eu não me lembro. Ah, não sei. Laranja. E verde. Essa borracha é bem divertida. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dentro. Não, acabou. Então vamos arrumar aqui pra Lilo poder levar pra escola. Botar tudo aqui dentro de volta. Vou fechar. Toma, Lilo. E vamos ver agora o estojinho da Melzinha, que é da princesinha Sofia. Olha que coisa fofa, Sofia. Essa princesinha é mesmo muito bonitinha. Vamos abrir então. Vamos ver o que tem no estojinho da Melzinha. Tem aqui um lápis. Esse lápis aqui é da princesa Moana. É uma das novas princesas da Disney. E é bem bonitinha. Vamos ver o que mais tem aqui. Ah, a mesma canetinha que a gente já sabe. Que é uma canetinha borracha. A gente vai tirando e colocando pra cá. Conforme vai gastando a borrachinha, a gente vai tirando. Ou então, só pra trocar de cor mesmo e se divertir. Vamos ver o que mais tem aqui. Ah, um caderninho fofo da princesinha Sofia. Tem aqui os adesivos da princesinha Sofia e dos amiguinhos dela. E aqui tem várias páginas com a princesinha Sofia no castelo dela. Todas as páginas são decoradas. E aqui também tem um livrinho de atividade do Frozen. Tem várias coisas legais que a gente pode fazer aqui. Então, acabou. Vamos guardar o material da Melzinha pra ela poder ir pra escola. Ups! Pronto. Toma, Melzinha. Toma aqui, Melzinha. Vai indo que o tio da buzina já chegou, hein? Ih, ele chegou! Ai, meu Deus do céu. Vocês também ficam atajadas? Fica quando o tio da buzina chega? Tio, já tô indo. Me espera. Toma aqui, Lilo. Seu material. Tá bom, mamãe. Tô indo, tô indo. Você ainda tá rindo do meu cabelo? Ah, tchauzinho. Vou pra escola. Olha aqui, Amandinha, o seu estojo. Vai que você já tá atrasado e o tio já tá esperando. Ah, é o tio da buzina. Eu vou correndo lá porque eu quero estudar. Eu já aprendi a letra A. Será que hoje eu vou aprender com a letra? Qual letra que vem depois da A? Quer ver aqui pra mim saber? Ei, mas você não me conhece aqui, acha nova? Se inscreve no nosso canal e dá o nosso like. Porque só recebe o vídeo novo quem dá o like. Um beijo. Ah, quem vai dar um beijo em vocês hoje vai ser a Minnie. Peraí, peraí. Vai lá, Minnie, hein? Hoje na nossa escola é dia de educação artística. Aquela aula que a gente pinta tudo. Até mesmo a caricatura da Maggie e da Mia, hein? Isso mesmo, Amandinha. E hoje a mamãe vai arrumar a mochilinha especial pro dia da pintura. E na sua escola, tem o dia que você pinta, faz desenho, coisa linda tem? Se tem e você quer ver aqui pra mim, qual é o desenho que você mais gosta de pintar? Ah, você é novo, não conhece a gente? Então já se inscreve no nosso canal pra você ver tudo legal que a gente faz. Ah, e tem que dar like. Porque quem não dá like não recebe os vídeos novos, hein? Então vamos lá, mamãe. Mostra tudo. Então hoje é o dia da pintura. As meninas adoram pintar. A Amandinha e a Lilo até trocaram de mochila hoje pra fazer diferente. Então vamos lá, começando a arrumar a mochila da Amandinha. Vou colocar primeiro a borracha. Pra Amandinha, eu vou colocar essa borrachinha aqui, que é da Monster High. Ela é uma borrachinha bem bonitinha e é da nossa monstrinha preferida. Vou colocar aqui essa borrachinha pra Amandinha. Pra pintar, eu tenho aqui três cores. Eu vou colocar na mochila da Amandinha vermelha. Mas quando chegar nas colinhas, elas vão dividir. Tenho também aqui três colinhas com glitter. Eu vou colocar pra Amandinha a colinha prata. Essa cola aqui é da Dory, do filme Procurando Dory. E ela é bem legal de pintar porque fica muito bonito. As meninas têm esse estojinho novo aqui, que vem com lápis, alguns lápis pra colorir, borrachinha e também apontador. Eu vou abrir e vou dividir o kit entre as meninas. Porque de qualquer forma, elas dividem tudo na escolinha. Já que elas são irmãs e também amiguinhas. Eu vou tirar aqui o apontador, o lápis. Ah, também tem uma régua. Olha que fofa. A borrachinha e os lápis para colorir. Vamos lá arrumar na mochila da Amandinha então. Aqui tem cinco lápis. Eu vou colocar dois na mochila da Amandinha. O azul e o verdinho. Então vai pra mochila da Amandinha. E eu vou colocar também na mochila da Amandinha essa réguinha aqui. Vamos guardar a réguinha. A réguinha quase não cabe na mochila porque ela é um pouquinho grande. Mas vamos colocar assim mesmo. E o apontador também eu vou colocar pra Amandinha. A mochila da Amandinha já está pronta e ela já pode ir pra escola. Amandinha, segura sua mochila direitinho, tá? Tá bom, mamãe. Agora me dá aqui a sua, Lilo, que você trocou com a Amandinha hoje. Vamos abrir a mochilinha da Lilo. Pra pintura eu vou colocar uma tinta guache verde. Hum, olha que bonitinho que é essa borracha. Ela é uma borrachinha de vestidinho de boneca. E é muito fofinha. Deixa eu abrir aqui. Olha que bonitinho. Vestidinho amarelo. Cheio de bolinha vermelha. E aqui tem uma florzinha também com uma bolinha rosa, na verdade, no meio. Vou colocar aqui. Eu vou colocar um lápis rosa pra Lilo colorir. Vou colocar também uma cola glitter da Dory azul. E vou colocar um lápis. E a Lilo leva o lapisinho na parte, na mão. Toma, Lilo. Segura sua mochilinha. E o lápis também, hein, Lilo. Não vai deixar cair, hein? Pode deixar, mamãe. E agora é a sua vez, Melzinha. Deixa a mamãe arrumar a mochila da Melzinha. Vamos abrir aqui, Melzinha. Eu vou colocar uma tinta azul pra Melzinha colorir no dia da pintura. Vou colocar essa borrachinha aqui, que é muito bonitinha. Deixa eu abrir ela aqui. É uma borrachinha da princesa Merida. Olha que fofa. Ela é um pouco descabelada, né? Eu acho que ela combinava mais com a Lilo. Mas eu vou botar aqui na bolsinha da Mel. Ela vai levar também a cola glitter dourada, que também é da Dory. Vou colocar esses dois lápis pra colorir, porque lá no colégio elas trocam também. Como sobrou essa borrachinha, eu vou colocar essa borrachinha aqui também para Melzinha. E por último, vou colocar esse lapisinho aqui, mega fofo, de coraçãozinho, todo colorido pra Melzinha. Mas como também não vai caber na mochilinha, a Melzinha vai levar ele na mão. Então eu vou fechar aqui e vou entregar pra Melzinha. Toma, Melzinha. Segura sua bolsinha e leva o seu lapis na mão. Não deixa cair, tá, Mel? Pode descer. A mamãe não vai deixar cair, não. E pra escola é muito bom, que lá na escola sempre tem a hora do lanchinho. A hora de ser buço, de lotar os dois estômagos. É tão bom, porque muita que ancha lá, deixa resto de lanchinho. E aí eu como tudo. Eu também acho tão bom ir pra escola, porque além de eu aprender a querer ver meu nome, eu nem preciso pentear o cabelo. A tia da escola nem manda eu pentear o cabelo igual a mamãe. É, Lili, eu também acho que ir pra escola é uma maravilha. Eu aprendo o A, o E, o I, o O, o U e nem preciso tomar banho. Uma não quer pentear o cabelo, a outra não quer tomar banho. Você aí de caja, você penteia o cabelo e toma banho, né? E você também papa tudinho quando a mamãe fala pra papai, né? Ah, bem que eu sabia. Qual é o papai que você acha mais gostoso? O meu papai mais gostoso é... Zelatina, lalanja, pão, biscoito, bala, sequete, lasanha, carne, fango. Todos os papais do mundo eu adoro. Ei, você aí? Você mesmo que tá papando agora? Hum, eu tô sentindo um selinho daqui papai gostoso. Ei, me dá um pouquinho de papai? Ah, me dá? O que você tá papando de gostoso aí, hein? Quer ver aí pra mim? Se você for criança nova, não esquece de escrever. Pra ver tudo legal que a gente faz. A gente vai pro colégio, a gente faz babado, é guitalia. E é muita coisa legal. Ah, e você não pode mais esquecer de dar seu like. Porque quem não dá like, não recebe os vídeos novos. Aí você vai ficar morrendo de saudade de mim. Um beijo. Ah, não vou dar beijo agora não que eu vou pra escola. Tchau, gente! Transcrição e Legendas Pedro Negri